No canal Dicas da Tânia. Olha, eu enviei um vídeo aí ao vivo, né? Mostrando como faz aqui esse banheiro de cimento natado. Vamos aqui. Fala pra mim aí. Você colocou quanto de cimento aí? Mais ou menos uns 10 quilos de cimento. E uns 10 quilos de argamassa C2. Faça a mistura. Batei bastante. Você que tem um plantinho aí na sua casa, seja um muro, você que quer colocar umas plantinhas no chão, você que quer fazer o seu banheiro, você que quer colocar aí e fazer um arbústico aí na sua sala, olha só que maravilha. Vamos lá. Olha só. Depois da parede toda molhada, você molhou aí? Eu. Sim. Depois da parede molhada, olha só. Olha só. Tá um pouco difícil aqui porque a gente tá sem cavalete. Então, mas olha só. É rapidinho. É rapidinho. Ali já dá pra emburçado, né? A gente fala emburçado pra colocar azulejo. É dessa forma mesmo. Aí depois você vem aqui. Cuidado. Cuidado. E olha só como ficou esse do jeito que eu queria. A parte de baixo já tá pronta. Tá colocada. E depois que eu vou gastar pra vocês o antes e o depois. Uma seguidora perguntou assim, Tona, mas eu não entendi se é argamassa e o que que é que coloca. Então, o pedreiro já mostrou vocês aqui. E depois nós vamos pegar um, ele vai pegar aqui, o calo branco, pra polvilhar ali. Ó, cimento branco já vai. E eu falando errado novamente. Cimento branco. Aí tem, é um quilo? Um quilo. Cimento branco. E olha só. Aí, o passo a passo, como fazer cimento queimado na parede. Você viu que o cimento ainda tá úmido na parede. E dá esse detalhe aqui lindo, olha só. Depois eu vou ou invernizar, eu vou mostrar pra vocês passo a passo o que que eu vou fazer aqui pra dar aquele brilho no banheiro. No banheiro não, na parede. Tá aqui passo a passo, olha só como ficou. Ficou bacana. Põe ele aqui passo a passo. E se quer queimar, quando passa a... O cimento está queimando o cimento, está fixando ele no cimento que foi passado. E aí, ele vai molhando, até ele perceber que tá ficando igual do lado de casa. E aí, ele já ficou craque. Depois que ele fez a primeira parede, ninguém segurou ele mais. Rapidinho ele fez o restante. Então, está aí, mais uma dica da Tana. Como fazer cimento queimado, aplicar o cimento queimado na parede. Então, qualquer dúvida, vai aí nos comentários que estarei eu escrevendo pra você. E no mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês e tchau, tchau e fique com Deus. Ah, você que ainda não é inscrito no canal Dicas da Tana, vai aí, se inscreva, ativa o sininho todas, pra você não perder nenhuma novidade. E cada vez que você deixa o seu comentário, cada vez que você ativa o sininho, cada vez que você compartilha, você está ajudando o canal Dicas da Tana. E também levar conhecimento pras pessoas que precisam. E também levar conhecimento pras pessoas que precisam.